Alô minha galera massa, vamos chegar mais pra cá A partir de agora o piseiro vai começar meu rei Vamos lá! Aô trem! E não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, se é muita areia pra esse caminhãozinho E ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijando a frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe que Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai! Vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca E não vai durar não, vai no piseiro vai É isso que eu acho olhando daqui É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, se é muita areia pra esse caminhãozinho Vai, vai, vai! Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijando a frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe que Vai, meu rei! Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo Troca de vida e vem pra minha E vai, troca, troca Vai, troca, troca Vai, troca, troca Baixinha aqui, roca E não deu carinho, troca Não arrepia Só vocês Diz eu E não escuta nada em troca, troca Troca, troca Troca o beijo Troca de vida e vem pra minha E vai, troca, troca E vai, troca, troca Chama no piseiro Chama no piseiro, vai! 1, 2, 3 Bora, mais um aqui, vou roder apenas começando Essa é a pedida, hein? Vou atualizar, meu rei! Vou improvisar ela, bora! Vai! Acesse www.paredãocds.net Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Mas meu corpo que é perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Senta danada! Essa é massa, meu rei, o repertório mais atualizado é o Brasil Isso é banho de gato Olha o pé de mesa aí, menino Cuidado, mulherada, que o ombro tá solto, hein? Fumou! Puxa o piseiro Seu delegado, quero fazer um pedido Prende esse homem, eu peço por gentileza Ele chegou agora nessa cidade É conhecido pelo tal pé de mesa O pé de mesa tá rodando a cidade Tá todo mundo dormindo com a luz acesa Na minha rua tá fazendo um protesto Pedindo o delegado pra prender o pé de mesa Prende o pé de mesa, prende o pé de mesa Se prender eu vou ficar mais à vontade Prende o pé de mesa, prende o pé de mesa Se não prender eu vou mudar dessa cidade E prende o pé de mesa, prende o pé de mesa Se prender eu vou ficar mais à vontade Prende o pé de mesa, prende o pé de mesa Se não prender eu vou mudar dessa cidade Vai! Pé de mesa lascado, cuidado com o homem como é perigoso Seu delegado, quero fazer um pedido Prende esse homem, eu peço por gentileza Ele chegou agora nessa cidade É conhecido pelo tal Pé de mesa O Pé de mesa tá rodando a cidade Tá todo mundo dormindo com a luz acesa Na minha rua tá fazendo um protesto Pedindo o delegado pra prender o Pé de mesa Prende o Pé de mesa, prende o Pé de mesa E se prender eu vou ficar mais à vontade Prende o Pé de mesa, prende o Pé de mesa Se não prender eu vou mudar dessa cidade E prende o Pé de mesa, prende o Pé de mesa E se prender eu vou ficar mais à vontade Prende o Pé de mesa, prende o Pé de mesa Se não prender, ah oh 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 Pé de mesa, se não prenderam Vou mudar dessa cidade Eu vou mudar daqui, viu? Cuidado mulherada Que o pé de mesa tá solto, hein? Aô, três! Alô, meu patrão Roberto Júnior Balança aí, meu rei Repertor 2022 Isso é banho de gato Chama no piseiro, vai! Acesse www.paredãocds.net Me ficou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não existo Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É no chão, é na cama, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Chama no bem Banho de gato E sabe que eu não existo Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É no chão, é na cama, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Vai beber Me pede pra fazer Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Show, show Banho de gato Bora mais um meu rei Sucesso Isso é massa, vai atualizar menino Acesse www.paredãocds.net E pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é meiaz Hoje a gente larga Quem quer vagar não passa a noite acordada na cama pelada A doida que é varada Esperando pra chegar na rava Quem quer vagar não passa a noite acordada na cama pelada A doida que é varada A doida que é varada Esperando pra chegar na rava Não dorme não vai É tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na rava Machuca, machuca, machuca Vai menino Tapa, 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 tapa a varada Abra a porta coração É show papai E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Timigando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não é meiaz Hoje a gente larga Quem quer vagar não passa a noite acordada na cama pelada A doida que é varada Esperando pra chegar na rava Não dorme não vai É tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na rava Machuca, machuca, machuca Vai menino E te se tapa, tapa E te se tapa, vai Oh, piseiro Não dorme não, que eu tô chegando Chorra, menino É o porrazão Banho de gato Bora mais uma Bora mais uma pedido Vai Chorra Banho de gato Ao vivo Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cacharras E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogar na rava Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cacharras E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai, vai Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar ela sentada Eu vou olhar pra rapada Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começar vai dar o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Vamos ali na biela no escurinho Cê sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Chorra Aô, tri Opressão Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cacharras E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogar na rava Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada De cacharras E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai, vai Eu vou chegar pra tinha dela Rolando a dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada Essa safada Pode olhar pra mim assim Se começar vai dar o fim Porque eu gosto de envelhecer Sei que eu faço gostosinho Vão ali na viela no escurinho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Chama! Vai, 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 vai Aô, piseiro, velho, desacuado, menino É o porrozão Banho de gato Bora mais uma, meu rei Acesse www.paredãocd.com Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho a esquecer Se prepare que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porra em passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai lembrar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Aí, dançou, menino Vai lá fazendo dom, 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 dom Vai lá, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai lembrar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Puxa o volo, sanfoneiro Vai! Saliou, saliu! E sete escarado! Chama! Vai! Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Vai! Se prepare que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porra ir passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai lembrar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Volta baixinho, 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 vai Tu pode me evitar Vai! Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai lembrar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Puxa o fone, sanfoneiro, vai, vai Outre Show! Puxa mais uma Bora mais uma que é sucesso Essa é massa, hein Bora fazer ela no forrozão aqui Gravamos ela no piseiro Vamos fazer no forrozão, meu rei Show! Vai! Sucesso! Acesse www.paredãocds.net Vai! Vem comigo! Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu não dei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Eu fiz o sominho só pra te atinchar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero ter o seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ter o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh 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 Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te adiçar Queria mesmo era me entregar, me empolgar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi foi lá, me entreguei no mar Quero ser seu amor Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor Quero ter você até o amanhecer O clima que rolou foi cena de amor Foi cena de amor O clima que rolou foi cena de amor Ah, piseu, vai! Vai a outra, a outra, a outra Show, bola meu rei Eita pressão, soliou, estourado, estourado Bora no pise Vai Acesse www.paredãocds.net O nosso som é macho e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Dança na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim, rapunha Cê dança assim comigo, ô Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim, cê joga meu passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, cê joga meu passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Já bombou, vai Eita pressão, banho de gato Eita nóis, aguenta nóis O nosso som é macho e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Dança na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim, vai Cê dança assim comigo, ô Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim, cê joga meu passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, cê joga meu passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, cê joga meu passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, cê joga meu passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Show! Vai, vai, vai Balança meu rei Bora mais um inédita, bora meu rei Chama que é sucesso Banho de gato Falando de amor Acesse www.paredãocds.net Se os nossos sonhos são tão diferentes E o que adianta um beijo de coi Se as bocas se tocam, mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção, vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que é minha saudade Tá acabando a bateria e não tem carregador 9% de amor E não vai ter carregador Darão você, Twini Atende Do que adianta a gente dormir juntos Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de coi Se as bocas se tocam, mas não se sentem Tá vendo aí? Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção, vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap Vai, vai comigo E não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver Se você dá um pouco de valor Se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que é minha saudade Acabou E não tem carregador 0% de amor E não vai ter carregador Banho de gato falando de amor Sucesso Bora mais um Bora mais um Que é sucesso O Oxana Acesse www.paredãocds.net Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração zelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retratos de quadros Suto quebrado É o que tá tendo Pedaços de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Vai Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede E após, após, aí Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após sinal Dei seu recado Após sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ele Chama Chama que seu recado Repertório mais atualizado No Brasil, meu rei Vai Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos de quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaços de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Tá que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Oh Ai que vontade de tacar meu celular na parede E após Eu disse após o sinal Dei seu recado Após o sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Dei seu recado Após o sinal Dei seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ele Chama no piseiro Vai, vai, vai Chama mais um meu rei Aô piseiro volta Rapariga Vai Acesse www.paredãocds.net Vai Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá quase não Eu me envolvi no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá é gostosa Ela é profissa de magra Ela vem me seduzindo Rebola Senta pro pai Ela é envolvente Seducente Pegada é diferente Meja até com a tua mente Ou ela já pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Saudade Daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Meu deliro Fico louco Você desce Me excita Coloca de novo Aquela nossa trans é gostosa Demais Vai Volta bebê Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Eu me envolvi no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissa demais Ela vem me seduzindo Rebola Senta pro pai Ela é envolvente Seducente Afegada é diferente Meja até com a tua mente Ou ela já pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade Daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda Coloca de novo Aquela nossa trans é gostosa Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade Daquela tua Sentada Pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda Coloca de novo Aquela nossa trans é gostosa Demais Show Volta bebê É o forrozão Banho de gato E o piseiro já tá começando Bora mais uma Meu rei Vá Acesse www.paretaocd.net Vá A outra Vem pro chilepe No chefe Chilepe É no balanço do chilepe Quero ver você dançar Pegue a morena Joga pra um lado E pro outro Dá um cheiro no pescoço E começa a balançar Vem pro chilepe No chefe Chilepe No balanço do chilepe Quero ver você dançar Pegue a morena Joga pra um lado E pro outro Dá um cheiro no pescoço E começa a balançar Eu quero ver Todo mundo no salão Ralando coxa com coxa Segurando a mão com a mão É a nova dança Do chefe Chilepe Chilepe Balanço do chilepe É que o negócio fica bom Eu quero ver Todo mundo no salão Ralando coxa com coxa Segurando a mão com a mão É a nova dança Do chefe Chilepe Chilepe Balanço do chilepe Em pro chilepe Do chefe Chilepe Balanço do chilepe Quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado e pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Aqui é quatro horas sem sair de cima Eu quero ver todo mundo no salão Ralando coxa com coxa, segurando a mão com a mão É a nova dança do chefe, chinepe, chefe Balança do chilepe, é que o negócio fica bom Eu quero ver todo mundo no salão Ralando coxa com coxa Sacude o legal ali, ó É que o negócio fica bom É que o chilepe do chefe, chinepe, chefe É no balanço do chilepe, quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado e pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar É pro chilepe, deixa pro chilepe, chefe É no balanço do chilepe, quero ver você dançar Pega a morena, joga pra um lado e pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Puxa mais um osso afondeiro Puxa mais um osso afondeiro Sucesso! Sou apaixonado demais, menino É só oferecer pro meu parceiro Enzo Sani Produções Balança aí, meu rei! Acesse www.paredãocds.net Fala de amor Baby, você veio me dizer E não dá mais E pediu pra te esquecer E te deixar em paz Mas minha vida não tem graça sem você Baby, não pensei que o nosso amor Chegasse ao fim Olhe dentro dos meus olhos E diz pra mim Se existe outra pessoa Em meu lugar Baby, você me disse adeus E destruiu os sonhos meus Não consigo esquecer Os seus abraços e os beijos meus Baby, eu não pensei que o nosso amor chegasse ao fim Olhe dentro dos meus olhos e diz pra mim Se existe outra pessoa em meu lugar Baby, você me disse adeus Oh, 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 não E destruiu os sonhos meus Não consigo esquecer Os seus abraços e os beijos vés Quero você pra minha vida Pois sem você não vejo saída Minha musa Você é a musa dos meus pensamentos E eu penso Penso em você a todo momento Baby, não brinque Com os meus Com os meus sentimentos Baby, não brinque, hein? Essa é pra falar de amor, menino! A outra! Vai lá, semana! Mais uma! Mais uma! Vai! Atualizei de novo! Acesse www.paredãocds.net Lá de coração que o chão faz aqui no irmão Chama na pressão Eita nóis! Aguenta nóis, meu rei! Você é banho de gato Atualizei de novo! E logo antes que eu tava bem Aceitei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo é dado Olhei pro lado Eu disse que era você Na outra vez Acompanhada Mas esse coração Puxou apaixonado por você Quando ele te vê paz E sabe que eu tá aí? Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Faz aqui no irmão Chama na pressão E logo antes que eu tava bem Aceitei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo é dado Olhei pro lado Eu disse que era você Na outra vez Acompanhada Mas esse coração Puxou apaixonado por você Quando ele te vê paz E sabe que eu tá aí? Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Lá de coração Lá de coração, cachorro Faz aqui no irmão Chama! Solta o cachorro aí Cachorro tá parecendo um louco, rapaz Para, menino! Banho de gato no piseiro Puxa! Aô! Três! Chama no piseiro, vai! Bum! Acesse www.paredãocds.net Chão na praia em verão surgiu Também lembrei de um dia ali Tivemos bons momentos, caminhando sempre ao vento Tudo faz você, faz você Não posso suportar Quero você aqui, de novo aqui Sol do meu verão Volte atrás e me trais Vida pro meu coração Só você me faz sentir tanta emoção Eu disse só você Me faz sentir tanta emoção Volte atrás e me trais Vida pro meu coração Show! Balança, balança, balança Vamos balançar, vamos balançar Balança a minha voz sozinha Alô pessoal de Chico e Chico Bahia Tá sempre cedo De segunda a sexta Eu boto pra descer Sábado e domingo Eu boto pra beber Bebo whisky e Red Bull Eu vou me embriagar Tomei plebazinho Eu boto o meu é pra aturar Quando eu tô na balada Eu vivo piritando Só botando quente Me parriando Tô rico bem novinho Tô com as meninas Ava o som do meu carrão Nos poucos E gasolina Olha que eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo Tô curtindo Olha que aqui tá sentindo Eu tô Enchendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Eu tô enchendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo Tô curtindo Olha que aqui tá sentindo Alô meu patrão Miqueias Que bonito De Minas Um abraço do rei De segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber Bebo uísque e Red Bull, eu vou me embriagar Sou mesmo plebanzinho, eu boto meme pra aturar Quando eu tô na balada, eu tô rubiritando Só botando quente, emparrinhando Sou rico, bem novinho, estou com as meninas Abusão do meu carrão, meu porro de gatinho Olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre Senta, olha que eu tô enchendo Botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre Alô, Minas, Bahia e São Paulo, estamos chegando aí O rei do misturei, Walter Luiz Alvindo! Alô, Minas, Bahia e São Paulo 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 Estouradinhos, Estouradinhos Estouradinhos, Eu sou assim Edipo, Edipo, Edipo e São Paulo Eu vou pra balada Estouradinhos, Estouradinhos, Estouradinhos Estouradinhos, 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 Estouradinhos Estouradinhos, Estouradinhos Estouradinhos, Estouradinhos, Estouradinhos Estouradinhos, Estouradinhos Estouradinhos, Estouradinhos, Estouradinhos Estouradinhos, 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 Estouradinhos Estouradinhos, 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 Estouradinhos Eu sou assim, desde pequeno em mim Arrocha e beba, vira o copo, bebê É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar caixa, se eu vou pular, jogar baralho Depois de brigada, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer, arroteado de mulher É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar caixa, se eu vou pular, jogar baralho Depois de brigada, olha que eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer, arroteado de mulher Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Alô, meu patrão, Jonas, desde feira de Santana Bahia Tamo junto, meu patrão, bota pra tosar Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de encher a cara, é só fazer o dia Olha por isso, eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chaco o coco, olha que eu chaco o coco mesmo O bebê é muito bom, o cunha fica bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo O bebê é muito bom, o cunha fica bebo Bombaça, meu patrão, paredão cabuloso Vocês são guardados do campo Meu patrão, gago, cd de chique, chique, Bahia Meu patrão, cd de barra do Rio Grande, Bahia Tamo junto, meu patrão Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E diz que se eu não vou, ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando, quando tava comigo dizia que era amor Agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria no amor da gente Agora, por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E diz que se eu não vou, ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando, quando tava comigo dizia que era amor E agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor ela tá desatando Tá brincando, quando tava comigo dizia que era amor E agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos Já pensou se vira moda meu irmão? Pegar o dinheiro do meu pai pra sair com os amigos É o rei do misturejo, o meu pelo liso Pra sair de rolê Pra sair de rolê Pra sair escondido Moça pra balada quando o pai tá distraído Pra sair de rolê Pra sair escondido Moça pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile É só alegria Os novinhos tomam risco e as novinhas só tequila Quando nós chegar no baile É só alegria Os novinhos tomam risco e as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas com o topo um cadão Elas quica, quica, quica e sarrado no ouvir meu irmão As novinhas ficam loucas com o topo um cadão Elas quica, quica, quica e sarrado no ouvir meu irmão Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro Patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacadeiro Patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Passa de rolê, passa escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Passa de rolê, passa escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chega no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas só tequila Quando nós chega no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas, contando pancadão Elas quica, 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 sarrado no filme, meu irmão As novinhas ficam loucas, contando pancadão Elas quica, 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 vai, vai Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Walter Luiz O rei do Misturation Vamos balançar, meu patrão Balançar minha dó sozinha Alô meu patrão, Bruno Mix Do canal do Youtube Tamo junto, meu patrão Walter Luiz O rei do Misturation Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Chega no paredão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Chega no paredão Com disposição Depois de meia bebendo Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer comigo Vestido coladinho Tá correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar Ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar Ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela encosta Vai, vai E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red E voou Alô meu patrão, DJ Marcelo De Vitória da Confisa, Bahia Tamo junto Alô meu patrão, Bruno Mix Do canal do YouTube É nóis meu patrão Chega no paredão Com disposição Depois de uma doce Ela desce até o chão Chega no paredão Com disposição Depois de meia bebê Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar Ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar Ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumu, ela tá bebê, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede e vai Quica, 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 quica Escora na parede e quica o bumu Ela tá bebê, ela tá louca de uísque red Ela escora, escora Quica, 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 quica o bumu Ela escora na parede e quica o bumu Ela tá bebê, ela tá louca de uísque red Alô meu matrão, chiquinho, cd de chiquinho, chiquinho Bahia Meu patrão, Valtinho, Cedeza e Moisés, Cedeza e Sergipe Toca que é sucesso, menino, do rei do Bicurei Vamos balançar, meu patrão Valter Luiz, o rei do Bicurei Olha aqui na minha fazenda, tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater, a madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela olha que deixa de peseira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela olha que deixa de peseira Olha aqui na minha fazenda, tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater, a madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela é muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela olha que deixa de peseira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela olha que deixa de peseira E aí meu patrão, Rony Brasil Morada, piratadinha, de Sergipe, tamo junto Tcharururururu